Oi gente, eu sou a Ana Paula, eu sou responsável pela Ateliê Ana Amigurumi e eu tô aqui pra falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou casada, eu moro aqui em São Paulo, além dos amigurumis eu também tenho um trabalho CLT de 8 horas e meia por dia e aí eu divido o meu tempo entre o meu trabalho, os amigurumis e a minha vida, né? Lá no começo, em 2020, maio de 2020, quando eu comecei a fazer amigurumis, eu queria aprender uma técnica nova porque era o que eu achava muito bonito e o que eu queria realmente era copiar, fazer bichinhos bonitinhos que nem eu via na internet. À medida que eu comecei a mostrar para as outras pessoas do meu trabalho, elas começaram a se interessar e começaram a fazer encomendas e querer comprar. Então, em 2020, eu atingi a marca de 54 amigurumis vendidos entre junho e dezembro de 2020 e pra mim foi algo que veio de surpresa porque eu realmente não esperava. Só que à medida que eu fui me introduzindo cada vez mais nesse minhas amigurumis, eu comecei a ver a necessidade de aprender mais, porque eu sabia que isso ia me trazer um diferencial em acabamento, em produção das próprias peças e também, né, para poder ter mais conhecimentos sobre aquilo que eu estava fazendo. E visando isso, comecei a assistir vários vídeos, segui vários tutoriais e aí apareceu o curso Amigurumis Sem Segredos. Como dentro de tudo que eu já tinha acompanhado da Mariana, eu tinha visto que ela realmente tinha muito conhecimento para passar e como nesse momento o meu real sonho realmente foi começar a fazer peças autorais, então eu me inscrevi no Amigurumis Sem Segredos. E assim, o que aconteceu de lá para cá foi realmente uma coisa fora do que eu imaginava. Eu hoje sinto mais segurança, as minhas peças, elas são muito mais bem feitas, muito mais bem acabadas. A minha velocidade na produção de cada peça aumentou muito, porque agora eu teço as coisas com muito mais segurança. Então assim, esse ano eu já vendi mais de 20 Amigurumis no total, toda a produção de mais alguns, e eu me sinto muito mais rápida e muito mais prática para fazer as coisas. E para mim a principal transformação, além de eu poder ter uma renda extra, estar investindo todo esse meu dinheiro em uma poupança para que eu garanto o meu futuro, foi principalmente também conseguir fazer minhas peças autorais. Então, eu comecei com a Arabela, que foi a minha primeira boneca 100% autoral, toda desenhada e feita por mim. Depois eu fiz a Ariete, que é essa lindezinha aqui, também 100% feita por mim, inspirada em uma personagem. E a Ariete, eu fiz uma segunda versão dela, que é essa aqui, que ficou um pouquinho maior, com algumas diferenças. E essa boneca hoje, ela vai ser a minha receita, que já está em produção. Então assim, eu nunca conseguiria isso na velocidade que eu consegui sem o curso. Eu sou muito feliz por fazer parte disso, para mim foi uma transformação tremenda.